Muita gente na indústria musical pode ter até medo de cantar uma música de Beyoncé, fazer ali um cover de uma música dela, pois a maioria são muito difíceis de cantar. Ao contrário disso, Beyoncé é uma das poucas cantoras que pode cantar a música de qualquer pessoa, que ela melhora 200% a música, e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês os covers de outros artistas que Beyoncé já fez. Antes de mais nada, aquele recado, minha gente, se inscreva aí no canal, dê um like, compartilhe ele, comenta aqui embaixo, que eu sei que eu vou esquecer sim de muitas músicas, eu trouxe aqui uma lista gigantesca, mas ela já fez tantos covers que eu sei que não vai estar todos aqui, mas eu trouxe os principais, os mais conhecidos e alguns aí que nem todo mundo conhece. Lá na minha página no Instagram, o E-Support Bee, sigam lá, eu sempre recebo mensagens de pessoas mandando vídeos e perguntando, ah, Camila, como é o nome dessa música dela? E aí, geralmente são vídeos dela cantando música de outros artistas, e as pessoas pensam que são músicas dela, né? Porque já ficou aí bem vívido na história ela fazendo esses covers. Mas eu vou trazer para vocês hoje aqui uma lista quilométrica dessas músicas aí, que não são dela, mas que ela canta tão bem que muita gente pensa que é dela mesma. Lembrando que esse vídeo não está em ordem cronológica, em ordem de importância, em ordem de melhor para o pior, não. Está aqui uma ordem aleatória para vocês. Mas eu não poderia deixar de começar esse vídeo com um dos melhores covers dela, que eu acho que a B-Rive vai concordar comigo, que é o cover da música X Factor, da Lauryn Hill. E eu gostaria que ela tivesse seguido cantando essa música, porque é maravilhoso. Como nós sabemos, Beyoncé é uma das maiores fãs do Michael Jackson, e já tem aqui no canal um vídeo sobre a relação dela com ele aí, essa relação de fã e ídolo. E ela já fez aí vários covers de músicas, tanto dele quanto dos Jackson 5. E a música primeira deles aí que eu trouxe, que ela fez, foi I Can Help It, que ela fez lá na I Am Tour, quando ele faleceu, ela cantou essa música do Michael Jackson. Mas acredito eu que o cover mais conhecido dela aí, do Michael Jackson, Jackson 5, é a Wanna Be Where You Are, que ela já cantou em vários momentos, e ela sempre canta essa música porque ela fala que foi a primeira música que as Destiny's Child cantaram ali numa audição para conseguir um contrato com uma gravadora. uma sequência de covers que eu amo, que ela fez, foi A Want You Back e ABC dos Jackson 5. Ela cantou já há muito tempo, eu nem sei em que ano é, se eu consegui encontrar, vou colocar aqui embaixo. Mas é aí uma sequência de covers que eu amo, que ela já fez. Outro cover dela que eu amo, e acredito que muita gente da B-Radio também ama, é The Bitter Sweet Symphony, que ela fez ali no finalzinho de If I Were A Boy, lá na Mrs. Carter Show, essa música é do grupo The Nerve. Lá na I Am Tour, ela também fez o cover aí do cantor Billy Joey da música Honesty, que inclusive é maravilhoso, mas infelizmente não temos muitas imagens desse dia. Vamos entrar aqui na parte patriota de Beyoncé, quando ela cantou já em inúmeras oportunidades o hino dos Estados Unidos. Inclusive, eu não sei decorar do hino do Brasil todo, mas sei o dos Estados Unidos de tanto assistir as apresentações dela. Quem aí também é igual a mim. Além do hino dos Estados Unidos, ela também já fez um cover da música America the Beautiful, do Ray Charles. America, America, America. Eu acho que Beyoncé é a artista que mais apareceu no Super Bowl ao longo dos anos. Ela já apareceu tanto com as Destiny's Child, tanto como convidada de outros artistas, como no Super Bowl dela em 2013. E lá pelo ano de 2003, 2004, ela participou do show do Super Bowl do Carlos Santana, que é um cabalá muito famoso, inclusive toca aquela música do DJ Kelly. E a música é Oye Como Vá. Gente, eu resolvi não colocar aqui todos os covers das músicas dos filmes que ela fez, né? Ela fez ali o Cadillac Records, interpretando a personagem da Eta James. Logo, ela cantou muitas músicas da Eta James lá, mas como faz parte do filme, eu não contei assim como um cover que ela fez, né? Até porque ela gravou as músicas para a trilha sonora. Mas pra representar aqui, eu resolvi trazer uma música da Eta James que ela cantou já em várias oportunidades, que é At Last. At Last Mas também tem vários aí no filme que ela faz, da Eta James, tem I Rather Go Blind, tem também Trust In Me, All I Could Do Was Cry, e entre outras. Um cover dela que eu amo, acho muito engraçadinho e legal, é aquele lá da Mrs. Cara Show, que ela canta Moving On Up, do artista Dubois. Outro cover aí, icônico, que a Beehive ama, é o cover de Ain't Nothing Like A Real Thing, que ela fez junto com o Justin Timberlake. E essa música, originalmente, é do Marvin Gaye e da Tammy Terrell. E, inclusive, é maravilhosa essa apresentação. Eu amo o macacão dourado que ela tá usando. Perfeita. E vamos de clichê, mas quem me conhece sabe que eu sou aí um pouco roqueira, tenho um pouquinho do pé ali no rock. E eu quase morri do coração quando o Beyoncé resolveu fazer o cover de Bohemian Rhapsody do grupo aí Queen, né? O grupo de rock. E, ah, ela até foi criticada porque ela errou um pouquinho ali a letra, porque é um clássico do Queen. Mas eu amo o cover que ela fez. Ela cantou em duas oportunidades e não bota defeito nesse cover, porque eu adoro. Outro cover que ela fez que eu amo, assim, eu acho que está ali no meu top 5 de favoritos, é New York, New York, do Frank Sinatra. Essa música, gente, eu nunca fui em Nova York na minha vida, mas essa música me faz sentir como se eu estivesse lá. Quando ela canta, eu me sinto andando nas ruas de Nova York, olhando os prédios, as lojas, as lanchonetes, tudo. Eu amo demais. E a roupa dela tá, inclusive, perfeita. Aquele chapeuzinho vermelho lindo. Indo aí para um cover mais recente, nós temos Lift Every Voice and Sing, que ela cantou lá no show dela do Coachella. E essa música é do John Raismond e é considerada aí um hino negro. Como eu falei, eu resolvi não trazer todos os covers dos filmes que ela fez, né, até porque são especificamente ali para o filme. Mas como ela se apresentou em outros momentos com esse cover, eu trouxe aqui para representar Dream Girls, a música Dream Girls da Jennifer Holliday, que ela cantou já em diversas oportunidades, inclusive, eu amo. Outro cover que Beyoncé fez aí, que tá no meu top de favoritos, é Iris do Go Go Dolls. Ela cantou lá nos shows que ela fez, se eu não me engano, foi em 2012, 2013, por aí. Inclusive, não perdoa ela por não ter essa música numa versão com mais qualidade para a gente ver. A gente só tem filmagens ali que as pessoas fizeram. Eu amo demais, é perfeito. Para o comercial do seu perfume Hit, Beyoncé fez o cover da música Fever, do Little White... Little Willie John. Voltando aí um pouquinho do tempo, vamos para um show que ela fez lá em Tóquio. E ela, nesse show, fez o cover de vários artistas, dizendo ali que são os artistas e as músicas que ela gosta, que ela cresceu ouvindo, artistas que inspiraram ela. Como, por exemplo, Living for the City, do Steve Wonder. Quando eu falo o nome dele, eu só me lembro do meme, Beyoncé, Beyoncé, Beyoncé. Mas Beyoncé já fez o cover de uma música do Luter Vendros, Luter Vendros, que se chama Soul Amazing. E o Luter Vendros é o homem, né, que é a mulher do meme, diz Mulher, você não parece com Beyoncé, você parece mais com o Luter Vendros. Outro cover que ela fez nesse mesmo show, que é icônico, também está entre os meus favoritos, é I'm Coming Out, da Diana Ross. Quem o ama? Vamos entrar agora aqui naquela aba de sempre, que são músicas do Jay-Z, que Beyoncé fez cover, né? Muita gente acha que muitas dessas músicas que ela canta é dela com ele, originalmente, mas não é. Como, por exemplo, Forever Young, que a música não é ela que canta originalmente, mas ela fez o cover ali. Essa eu acho que é a que todo mundo mais gosta, que é Holy Grail, originalmente. É o Justin Timberlake, que canta no disco ali, no álbum, junto com o Jay-Z. Mas a versão dela, desculpe, Justin Timberlake, ficou 100% melhor que a sua. Uma música do Jay-Z que eu amo e que ela fez cover, mas que pouca gente conhece, até porque é totalmente inacessível esse cover, assim, as imagens dele. Nós temos o áudio em boa qualidade, mas não temos a imagem. Mas é a música Can't Knock The Hustle, do Jay-Z, que ela cantou... Eu não sei qual foi o ano exatamente, vou colocar aqui embaixo se eu encontrar, mas a versão dela ficou 100% melhor do que a versão original, pra variar. E aí, por fim, aqui nas músicas do Jay-Z que ela fez cover, e essa aqui, eu nunca vou perdoar ela por ter performado apenas uma vez, na On The Run 2, que é No Church In The Wild. Essa música está ali no disco Watch That Run, né? Que é o disco em conjunto do Jay-Z com o Kanye West. E também tem o Frank Ocean nessa música. E ela cantando ali é simplesmente tudo que há de bom na minha vida, mas infelizmente ela retirou da turnê, não continuou cantando, e nem temos imagens, nem áudio profissional desse momento. Lá em 2015, após o seu show no Global Citizen, Beyoncé foi convidada ali pelo Eddie Vedder, pra poder fazer um cover da música do Bob Marley, Redemption Song. E ficou perfeita essa música, eu amo a parte que ela tá cantando com o microfone aqui no joelho, e a voz dela chega lá no microfone, é tudo pra mim. E vamos falar aí de outro cover que ela fez em outro Global Citizen, que foi A Change Is Gonna Come, do Sam Cooke. Ela cantou esse cover aí, muita gente pensa que é uma música dela, mas não é. E é perfeito também, eu amo demais. Outro cover que ela fez aí, que também muita gente acha que a música é dela, é You Gotta Know, da Alanis Morissette, né? Ela pegou essa música e juntou ali no final de If I Were A Boy, na era I Am Sasha Fizz, ali na turnê I Am Tour, na apresentação que ela fez no Grammy, e muita gente pensa que faz parte da música, porque se encaixou perfeitamente. A música da Alanis com a música de Beyoncé, é mais um cover aí, adorado pela Beehive. O último cover aí que a gente tem mais recente de Beyoncé, foi feito em 2020, quando ela participou ali de um programa da Disney, que se chama Disney Song for Singalong, Onde ela cantou a música tema do filme Pinóquio, que se chama When We Wish Upon a Star, do Louis Armstrong. E um cover que ela fez, que o título da música parece muito com essa When You Wish Upon a Star, é Wish On A Star, do grupo ali, The Cover Girls. Gente, não podemos esquecer, I Will Always Love You, da Whitney Houston, que Beyoncé cantou ali no final dos seus shows, da Mrs. Carter Show, logo após a Whitney Houston falecer, infelizmente ela faleceu ali enquanto Beyoncé estava nessa turnê, e ela inseriu esse cover pra poder homenageá-la. Esse cover aqui, eu não acho que ele seja muito conhecido, mas quem conhece ama, que é Back to Black, da Amy Winehouse. Beyoncé fez esse cover junto com o André Twitthausen, e é simplesmente maravilhoso. Quem não ama, passe a amar. Como grande fã da Barba Streisand, Beyoncé também já fez cover de músicas dela, e essas músicas são The Way We Were e Somewhere. Mais um cover aí de filmes que ela fez é Over the Rainbow, ou Somewhere Over the Rainbow, além do arco-íris como nós conhecemos aqui no Brasil, da Judy Garland. E ela cantou ali com o vestido perfeito, amarelo, os cabelão, liso, maravilhoso. Eu amo demais essa apresentação. Quem aí surtou lá na The Beyoncé Experience, quando Beyoncé começa? Who do you, 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 thank you, ah, ah. Gente, essa música é um cover da música Crazy, do Gnars Berkley. Não sei falar o nome dele, mas é aí também uma música cover que Beyoncé fez, que está no meu top favoritas. E quando Beyoncé se apresentou ali várias vezes na mesma noite no Oscar, quando ela cantou, por exemplo, a música Believe, do filme ali, o Expresso Polar, que é do Josh Groban. Ela também, nessa mesma noite, cantou a música Learn to Be Lonely, do Minnie Driver, que é a música do Fantasma da Ópera. Outro cover aí que ela fez nessa performance do Oscar foi Look to Your Pet, do Bruno Coulot. Eu acho que fala assim, porque é em francês. Inclusive, no cover dela, antes dela começar a se apresentar, ela foi apresentada pela icônica Drew Barrymore. Eu acho que esse cover aqui que ela fez é a música que mais eu recebo perguntas de pessoas perguntando como é o nome da música, que música é essa? E eu estou sempre lá respondendo. É a música He Loves Me, da Jill Scott, né? Que Beyoncé canta divinamente no seu DVD I Am Yours e Nós Amamos. E também lá na The Beyoncé Experience. E aí, junto com essa, ganhando aí no número de perguntas, que eu recebo, como é o nome dessa música, que música é essa? É a música Sweet Love, da Anita Baker, que ela fez o cover também no DVD I Am Yours, junto ali com Sweet Dreams, e ficou maravilhosa. Outro cover que está nos meus faves é Proud Mary, da Tina Turner. Aquele cover, ela fez esse cover já várias vezes, ela já cantou em várias oportunidades, mas o que é o meu favorito são dois. É o que ela está ali com a roupa vermelha de fogo, homenageando a Tina Turner, e a que elas cantaram no Grammy. Eu amo demais esse cover que Beyoncé fez da Tina Turner. Cansei também de responder que música é essa para as pessoas, quando o Beyoncé fez o cover da música No 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 do cantor Dawn Penn. Ela canta aí essa versão meio reggae. Ela já cantou já inúmeras vezes durante a carreira dela, já se transformou aí praticamente uma música dela. Gente, um cover aí, na verdade, vários covers que Beyoncé fez, que eu amo, é da performance dela no Oscar de 2009, na qual ela estava maravilhosa, inclusive aí um momento bem aleatório, onde ela canta com o Zac Efron e Vanessa Hudgens, né, que era ali o auge do High School Musical. Ela também está ali com o Will Jackman. E eles fazem ali vários covers de musicais da Broadway. E eu amo demais essa apresentação completa, inclusive depois vou fazer um vídeo analisando ela. Outro artista aí que Beyoncé já fez vários covers no decorrer de sua carreira é o Stevie Wonder. E diferente do que muitos pensam, ela não cantou só a música dele lá naquele tributo que ela fez. Ela já cantou no decorrer de sua carreira várias vezes músicas dele. Mas vamos iniciar aí com a performance mais conhecida e mais aclamada dela aí de cover, que é Fingertips e Master Blaster do Stevie Wonder, que ela cantou no tributo que ela fez pra ele. Mas ela também já se juntou a ele no palco pra poder fazer um cover ali de uma música dele que se chama Sign It, Seal It, Delivery. Outro cover que está no meu coração, num lugar guardadinho é Purple Rain do Prince. Gente, eu amo Prince, eu amo Purple Rain e eu amo Beyoncé fazendo cover dessa música. É tudo que há de maravilhoso no mundo. Mas não só Purple Rain foi uma música aí do Prince que ela fez cover. A mais conhecida e uma das mais aclamadas é também The Beautiful Ones, que ela cantou até mesmo na Formation Tour. E se vamos falar de The Beautiful Ones, vamos falar de Sex On Fire do Kings of Leon, né? Sous-titrage Société Radio-Canada And you feel the love tonight Sweet dreams are made of this Who went and lied to make a surprise Don't you know I'm alone without your baby We'll be with you E por fim, mas não menos importante aqui nesse vídeo Vou trazer com certeza Take My Hand Precious Lord Da Mahalia Jackson, que Beyoncé fez o cover numa apresentação dela no Grammy Acredito que tenha sido em 2015, se não me engano, vou botar aqui embaixo o ano E é simplesmente maravilhosa essa performance, a mulher praticamente não se mexeu A performance é só voz, e assim, é a voz, minha gente O vibrato da mulher tá assim, ele tava no auge nesse dia E eu amo demais essa apresentação Infelizmente ela não é muito acessível, ela não tem aqui no YouTube Só está aí nas deep webs da vida Mas se vocês tiverem acesso algum dia, assistam, porque é simplesmente perfeita Menina, eu falei tanto aqui nesse vídeo que até sequei minha boca São muitos covers que ela fez durante aí a carreira dela E com certeza eu vou trazer a parte 2 com os que ficaram de fora desse vídeo aqui Mas se vocês gostaram, dê um like Se você não gostou, dê um dislike Comenta aqui embaixo qual o seu cover favorito de Beyoncé Que ela fez de outro artista Os meus eu já falei aqui no vídeo, os que eu amo Mas muito obrigada por ter assistido até aqui Um beijo e tchau, até o próximo vídeo